Foi autorizada entre 1º de junho e 18 de setembro do ano que vem a dispensa da exigência de visto para turistas da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão que venham ao Brasil exclusivamente para fins de turismo. A regra, no entanto, só vale para quem estiver no país por até 90 dias. O período coincide com os Jogos Olímpicos de 5 a 21 de agosto e Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro.